Neste capítulo 13, temos sete parábolas, embora algumas pessoas considerem uma oitava parábola o ensino do versículo 52. Todas as sete parábolas tratam de algum aspecto do reino de Deus. Pergunta importante, qual o propósito das sete parábolas? Número 1, parábola do semeador. Apresenta a relação do reino de Deus com as diferentes classes de pessoas. A semente à beira do caminho representa o ouvinte com a mente fechada. A semente do terreno pedregoso representa o ouvinte com a mente emocional. A semente do terreno espinhoso representa o ouvinte com a mente inconstante. A semente que caiu na boa terra representa o ouvinte de mente firme e compreensiva. Parábola número 2, que é a parábola do trigo e do joio. Mostra o caráter misto do reino de Deus e enfatiza a separação final das pessoas em dois grupos diferentes, antagônicos. Número 3, parábola do grão de mostarda e das aves. Fala sobre o progresso do reino de Deus, seu extenso crescimento numérico. Parábola número 4, que é a parábola do fermento e da farinha. Representa o crescimento em profundidade e o crescimento em qualidade de cada membro do reino de Deus. Número 5, estamos com a parábola do tesouro escondido. Esta parábola ilustra o valor da salvação prometida no evangelho. Mostra também a experiência de quem encontra a verdade, mesmo sem haver tido a intenção de buscá-la. Parábola número 6, é a parábola da pérola. Representa aqueles que desejam a verdade com total sinceridade. Número 7, é a parábola da rede. Ensina o esforço que é feito para ganhar pessoas para Cristo. O capítulo 14, este capítulo termina afirmando que as pessoas se impressionavam com a sabedoria e os poderes de Jesus. Estamos falando do capítulo 13. De fato, os ensinos de Jesus são impressionantes por sua didática, por sua clareza, por sua profundidade e por sua relevância. Por isso, nada melhor do que ouvir os ensinamentos do mestre e colocá-los em prática em nossa vida diária. Uma bênção este capítulo 13, não é verdade? E o Senhor, o Senhor nosso Deus, acompanhe você e abençoe você no dia de hoje. O Senhor, o Senhor nosso Deus, acompanhe você e abençoe você no dia de hoje.